Ei, clareia Vira Santo Coqueirão Sente a tensão de Ansan O ouro da manhã Calor, areia, sedição Ei, entrega o corpo para guarnecer Quando a senhora vem pra receber Força de tempestade Ei, entrega o corpo para guarnecer Quando a senhora vem pra receber Vento de quebra-mar O ouro da manhã 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 Amém. 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 Vento de quebra-mar Vento de quebra-mar Vento de quebra-mar Vento de quebra-mar